O Quinta da Boa Música desta semana é com a cantora, violonista e compositora Valentina Manjapelo. A musicista varginhense volta ao palco alternativo mais prestigiado da cidade para um show de MPB, pop rock e canções autorais. O show de Valentina Manjapelo é nesta quinta a partir das 8 da noite no Corredor Cultural Não Perca. Não precisa pedir perdão, não precisa dizer que acabou.